Abertura Acorde! Acorde! Então, garota, quando é que é o enterro? Mas a senhora malta. Pô, bem, pá. Por que? Pois esta família parece ter poderes diabólicos. Vá lá, aqui daí, pá. Nós também nunca bateram bem. Também morreu por causa de... A senhora foi assim. Agora não tem o diabo no corpo. Estar do mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria. Já devias ter ido há mais tempo, sua bruxa. Já vai estar. Agora não está contente. Tito há. Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos.